Fala gente, tudo bem com vocês? Oi gente Gente, a gente tá de saída pra Palmeira do Zinho Vamos ver se hoje dá certo comprar A lavadora, né nega, que nós tá precisando É Já foi uma vez pra lá Já foi uma vez pra abrir o conselho Isso O fé em Deus hoje dá certo A primeira vez que nós foi Não deu certo porque Não tinha na loja Isso O preço não se agradou, mas não tinha Pronto, entrega pra gente pegar logo É Aí hoje nós vai, que o fé em Deus Vai dar certo Vai sim Forte abraço a todos Muito obrigado por estar nos acompanhando E acompanha o vídeo, meu povo Pronto, a gente vai aqui na estrada Aqui lá, o TVS que a gente vê Isso aqui tava interditado ainda Porque tavam finalizando essa obra de Calçamento Com o baralho dessa ladeira Essa ladeira antigamente no inverno Não subia carro não Porque a ladeira é muito alta E muito comprida E aqui esse material de terra É um barro vermelho Aí é um barro muito ligado Aí não subia carro Aí agora a administração de Palmeiras do Zinho Aí a Prefeitura Fizeram essa obra aqui Aí naquele dia a gente arrundeu lá Pelaquele percurso lá Então conhecia Que aqui já tava interditado Aí liberaram agora esses dias Vamos fazer uma limpeza por aqui Mas vou fazer a inauguração É Vai ficar top, né? E foi bacana mesmo Muito bom Futuramente se os proprietários das terras Foram vendendo aqui As beiras do calçamento As margens, né? É O pessoal A rua vai subir pra cá É Porque já tá a calçada Aí o pessoal tem o endereço De comprar o lote Pra casa Casa ou chaca É Pra você ver O tamanho da ladeira Que nós começamos a gravar Na raducatinha É a entrada desse calçamento Já há um tempinho Já há um tempinho Foi enorme É E essa parte aqui é aquela É Olha que bicho que tá linda É Famosa ladeira do candará É Isso mesmo Ladeira do candará A altura da velinha É A neite alta é muito comprida Não é grande É Agora ficou só o ouro E couro, viu? Já chegamos aqui na Na cidade Ao meio dos índios Alagoas Vamos passar aqui por essa praça Ali naquela porta ali por baixo Não tem as lojas É o centro É Acho que isso aqui tudo já é o centro, né? É Lá é uma rua que é só de loja Chamam até de calçadão aqui, né? Porque não Não tem movimento de carro Essas coisas não Só o pedestre entra lá Aqui é a prefeitura Um prédio bem antigo Pelo jeito O modelo, né? Antigo Bem na frente Está ali, ó 1919 Há exatamente Cento e Cinco anos Né? Bastante, viu? Estamos descendo por aqui Daqui a pouco, né? E volta Mostrando mais Pronto A loja O calçadão Que a gente Conhece isso aqui Só é loja O nega já está aí na sombra Não é, nega? Já Já compramos ali A lavadura Entramos na loja Já deu certo Aí quando a gente chegar em casa Aqui Desmontar Sem abrir Aí nós mostramos É Isso Vamos ficar aqui Esperando um pouquinho Porque o pessoal Está tirando lá Para botar no carro Para nós Para casa Pronto Já chegamos Já viagem Cheguei até Cedo Mas Só fazer uma coisa Faz outra Aí cheguei agora Da rainha Fui buscar O de Mila Na escola Aí vamos tirar aqui Só para Mostrar a vocês Essa nova Confista Tchauzinha Que curioso É Sabe o que é É Nós podem Tirar Acho que pode Né Nós Coisa É Vamos pausar aqui Um pouquinho Né Pronto Já conseguimos Trazer ela para cá Aí vamos Apiar ela aqui Deu Agora nós Tirar a outra Que nós Bota ela lá No lugar Isso Nós foi para comprar Uma Uma de 15 quilos Agora chegamos lá Diferente Só era de 100 reais Para essa de 17 quilos Nós comprou essa Deu melhor Tudo no tempo Deu né Não deu certo Daquela vez Comprar de 15 quilos Agora 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 deu Deu certo Até melhor Maior Foi Para a gente já estava suficiente Uma de 15 né É Mas já que tinha essa Na promoção de 17 Melhor Aproveitemos Olha lá Um eletrolux 17 quilos Isso Que está funcionando É Top de linha Olha o tamanho do cesto dela Que é uma enorme Aqui ela lava um edredom Sossegado Lava mesmo Né Aquele que a gente tem É Ave Maria Vai ajudar demais E roupa Uma quantidade maior Para poder Ligar menos vezes né É Porque essa que a gente tinha Ela é de 9 quilos Né É A de 17 é quase o dobro Isso Aí eu estava ligando ela Todos os dias É Aí gasta bastante energia Energia Material de limpeza É E ela está cansadinha também Eu acho que você vai comendo energia Aqui Esses eletrolux é assim Né Quando ela ficando velha É Vai consumindo mais energia Isso Também vai aparecendo Outro parado novo Né Que Economiza mais energia É Aí Está tudo certo Está tudo certo sim É Vamos mostrar só isso Que é o que tem para ver Né É O resto Todo mundo já sabe Como é É E para não ficar Bagunçado Depois para não voltar Lá para o outro O outro lugar O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau 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 Obrigado.